Pessoal, isso aqui é uma antena de 60 cm, apontada para o SATMAX 6, 113W. Veja só, a elevação dela é bastante baixa. Chega até a me perguntar se o prumo dela está ok. Ela parece que está meio torta para o lado esquerdo, né? Agora que o cano lá está no prumo certo. Mas dá essa impressão. Olha só, aqui na frente. Eu queria que essas canas realmente atrapalhem o visado da antena. O máximo que eu consegui com esse apontamento aí, apesar de todo ajuste fino, foi 20%, tanto no SATLINK como no receptor. E olhe que é 20% batendo, não fica estável de jeito nenhum. Fica um sinal instável, todo tempo oscilando. Mas foi o que eu consegui. Tchau. 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 Tchau.